explosão solar é registrada de forma inédita pela agência espacial europeia a informação de hoje é quentíssima e recente e temos vivenciado fenômenos climáticos calor intenso acima da média frio recorde em outras regiões do planeta o que está acontecendo com o nosso mundo os cientistas estão preocupados com o aumento das temperaturas a espaçonave solar orbiter da agência espacial europeia esa registrou a erupção da maior proeminência solar já vista em uma única imagem do disco solar em sua totalidade este tipo de fenômeno é diferente das explosões solares que tiveram registros de alto grau de intensidade no ano passado e eram capazes de colocar parte da terra sob risco de tempestade geomagnética as proeminências solares são grandes estruturas de linhas de campo magnéticos emaranhadas que mantém densas concentrações de plasma suspensas acima da superfície do sol às vezes assumindo a forma de arcos frequentemente associadas as exceções de massa coronal as proeminências solares podem causar estragos em nossa tecnologia e vida cotidiana caso sejam direcionadas à terra o registro feito pela exa ocorreu em 15 de fevereiro o fenômeno se estendeu por 15 milhões de quilômetros no espaço mas felizmente a injeção da massa coronal não foi direcionada a terra na verdade está viajando em direção contrária a erupção deve ter se originado do lado do sol voltado para longe de nós as imagens foram capturadas pelo instrumento função imagem parte do extreme ultraviolet imagem esse sistema foi projetado para observar o disco solar completo mesmo durante passagens próximas a nossa estrela outros telescópios espaciais como satélite sorra operado em conjunto pela exa e nasa frequentemente capturam atividades solares como esta no entanto os registros normalmente são feitos mais perto ou longe do sol através de um ocultor que bloqueia o brilho do disco solar para permitir imagens detalhadas a coroa em si assim a proeminência observada pelo solar orbiter é o maior evento do gênero já capturado em um único campo de visão junto com o disco solar abrindo novas possibilidades de observação e estudos sobre este fenômeno este é um lembrete importante da natureza imprevisível do sol e da importância de entender e monitorar seu comportamento a erupção foi tão intensa que mesmo naves espaciais não dedicadas à ciência solar sentiram sua força a missão bep colombo operada em conjunto pela exa e jaxa agência espacial japonesa e atualmente nas proximidades da órbita de mercúrio detectou um aumento maciço nas leituras de elétrons prótons e íons pesados em seu monitor de radiação e tem mais estas explosões solares tem impactado grandes empresas de tecnologia espacial o bilionário ela mas que está na mira das autoridades norte-americanas a spacex sua fabricante de sistemas e transportes aeroespaciais também enfrenta problemas deste tipo a empresa reportou a perda de 40 dos 49 satélites lançados em órbita pela starlink na semana passada uma tempestade solar atrapalhou a rota dos equipamentos na última sexta-feira do dia 4 e os impediu de atingir a posição orbital correta as tempestades solares ou geomagnéticas ocorrem quando há distúrbios entre o campo magnético da terra e o vento solar como são chamadas as partículas carregadas emitidas pelo sol a temperatura da semana passada impactou significativamente cerca de 80 por cento dos satélites da starlink de acordo com um comunicado divulgado a velocidade e intensidade fizeram com que o arrasto atmosférico subisse para níveis cinquenta por cento maiores do que os lançamentos anteriores explicou a spacex será que estes fenômenos são apocalípticos segundo profecia o sol irá esquentar sete vezes mais coincidência ou não responda em nossos comentários aproveite de um like inscreva-se em nosso canal e não esqueça de apertar o sininho é importante que você aperte o sininho para receber novos conteúdos e convidamos você a ser membro de nosso canal e ter acesso a benefícios para assinantes um forte abraço deste amigo que vos fala dalton júnior e até a próxima e aí